E aí galera, aqui é Karol da FGTEC e a pedido de um dos nossos inscritos, hoje eu vos trago o Shadowhunter. E antes de fazer o inbox, vamos fazer aquela bizuada básica na caixa. Aqui na parte da frente a gente recebe a informação de que ele tem 15 macros, teclas multimídia, é resistente à água e tem teclas iluminadas. Nessa parte de trás aqui a gente percebe que ele vai ter 3 perfis, que aqui eles estão chamando de teclas de apoio. Aqui na lateral ele está nos informando onde ficam as 5 teclas extras, exclusivas para macros. Aqui em cima são as teclas multimídias, aqui é uma tecla extra que eles incluíram para controle de iluminação. E aqui embaixo a gente verifica que ele tem pontos de drenagem, por isso ele é resistente à água. Lembrando que esses pontos de drenagem são interessantes em caso de acidentes. Nada de ficar compartilhando seu suco, refri e café com o teclado. E aqui nessa lateral a gente vê a informação de que as teclas foram impressas a laser. Que esse teclado é padrão ABNT2 com 16 teclas auxiliares. O cabo dele é em nylon e o plug dele é banhado a ouro. Capacidade para até 15 macros programáveis. Ele tem uma tecla de bloqueio para a função Windows. As teclas e o fundo tem iluminação em LED. Ele tem um apoio de pulso para melhorar o conforto. Aqui ele ressalta de novo as teclas multimídias. Fala também que ele tem controle de brilho da iluminação. E cita por último que ele é compatível com Windows, Linux e Mac. Provavelmente ele é compatível com os três sistemas operacionais por não precisar de nenhum software para fazer a configuração dele. Sem mais delongas, vamos para o unboxing. Esse teclado ele é bem mais pesado do que parece. Como eu falei, ele tem cabo de malha trançada e plug banhado a ouro. Agora vamos ligar ele. Esses aqui são os pezinhos que ele tem para ajuste de altura. Essa tecla aqui faz a alternância do brilho do LED. E essa aqui faz mudança do padrão de cores. Como vocês podem ver em todos os padrões, o teclado é iluminado de uma forma colorida. Apesar das teclas terem sido impressas a laser, a gente não consegue ver muito a luz do LED passando por essa impressão a laser. A gente tem a opção de bloquear a tecla do menu iniciar. E a gente pode fazer isso apertando FN e a tecla Windows. Para saber se essa função está bloqueada ou desbloqueada, a gente tem esse LED aqui, que é Windows Key WQ. Se o LED estiver desligado, não está bloqueado. A gente tem uma função que alterna as teclas das setas com as teclas WASD. Tanto que a gente tem aqui o símbolo das setas e o símbolo do WASD. E aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem o WASD e tem as setas. A gente ativa essa função apertando FN e W ao mesmo tempo. A gravação das macros acontece direto pelo teclado. E a gente vai seguir uma sequência de comandos para fazer a gravação. A gente tem três LEDs aqui e eles vão nos ajudar em cada etapa da gravação das macros. Primeiro a gente vai ter que selecionar um desses três perfis. Respectivamente, a gente vai ter um LED piscando. Esse aqui, esse primeiro LED, se a gente selecionar o primeiro perfil. O segundo LED, se a gente selecionar o segundo perfil. E o terceiro LED, se a gente selecionar o terceiro perfil. Depois que a gente escolheu o perfil, a gente tem essa tecla aqui, que é a tecla de gravação. Então, a gente seleciona o perfil, a gente tem esse LED piscando, a gente seleciona a tecla de gravação e a gente vai ter os três LEDs piscando. Agora a gente vai selecionar a tecla onde a gente quer fazer essa gravação. A partir daqui, a gente vai ter 30 segundos para digitar o que a gente quer que tenha nessa macro. A gravação da macro termina em duas situações. Ou terminou os 30 segundos, ou a gente pressiona de novo essa tecla Record. Lembrando que cada macro pode ter no máximo 15 caracteres. Caso a gente queira apagar todas as macros que a gente criou, é só apertar FN e a tecla Record e pressionar por 10 segundos. Assim que os LEDs piscarem, estão resetadas as configurações das macros para a configuração padrão. A gente tem algumas funções ocultas nesse teclado também. Pressionando simultaneamente FN e o F1 ao F12, a gente vai ter algumas funções. F1 abre o Media Player. F2 diminui o volume. F3 aumenta o volume. F4 coloca no mudo. F5 pausa uma música. F6 vai para a música anterior. F7 dá play. F8 vai para a próxima música. F9 abre a web. F11 bloqueia o teclado. E F12 abre a calculadora. O teclado acompanha esse manual do usuário, que tem todas as informações que eu acabei de dizer para vocês. Uma dificuldade que eu tive utilizando esse teclado foi fazer a gravação da macro numa velocidade de digitação normal. Fica a dica de catar milho enquanto está fazendo a gravação da macro. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse produto, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde para vocês. Pode complementar também com alguma dica de review, unboxing ou de algum gameplay. E se você gostou desse vídeo, não sai sem dar like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Principalmente com aquela galera que gosta de derramar alguma bebida em cima do teclado. E eu fui, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho